O importante é acessar, se está acessando, para mim está tudo certo. Para vocês também, tá, gente? Vai estar tudo certo, está tudo certo? Vocês querem me apontar alguma coisa que não esteja dando certo na disciplina que a gente poderia melhorar? Ou está, por enquanto, está tudo bem? Tá? Anúlcia, já a versão não está aí hoje? Gente, está pouca gente hoje aqui, né? Não estou gostando, não, só 19 pessoas. Será que o resto vai vir? Meninos, então, se tiver qualquer coisa, vocês podem me enviar, tá? Eu vou começar a falar aqui da nossa aula, para a gente não comer, né? Tempo do nosso tempo aqui. Porque hoje nós estamos aí na... Vamos concluir, né? O ajuste dos planos de orientação em cera. Nós começamos a fazer o ajuste dos planos de orientação em cera na segunda-feira. Como era muito extenso esse ajuste, por quê? Porque na hora de fazer o ajuste dos planos de cera, eu tenho fundamentos no meio dessa conversa. E aí, esses fundamentos ficam muito pesados para a gente ver técnica e fundamento de todo, de tudo junto. Da tomada de dimensões inteira, do ajuste todinho, da superior e da inferior, mais os fundamentos teóricos que aparecem no meio. Então, técnica e fundamento. Eu achei que ficou pesado. Então, eu dividi a aula em duas, para que a gente pudesse entender. Então, o que nós fizemos na semana passada, na segunda-feira? Nós fizemos técnica e fundamentos do ajuste do rolete de cera superior, ou plano de orientação superior. Certo? Tudo bem? Então, aqui, ó, o que nós fizemos? Apontei para vocês como sendo a parte mais importante aqui da reabilitação. Tudo bem que tem um livro que diz assim, ó, errou na moldagem, na primeira coisa que você vai fazer, errou na moldagem, não fez uma moldagem bem feita e mesmo assim ficou em frente, você comprometeu a sua PT todinha. Tudo bem, eu aceito essa colocação. Mas aqui é a hora de reabilitar. A hora da prova dos roletes de cera. Ou do ajuste dos roletes dos planos de orientação. O nome já diz, plano de orientação é aquilo que vai me orientar, ou melhor, na verdade, vai orientar o protético, né? Na construção da PT. Só que esse protético tem que estar bem orientado, né, gente? E a orientação, quem vai passar para ele sou eu. O protético não tem paciente. Eu tenho paciente. Então, eu preciso fazer o registro dessas dimensões corretamente, fazer o ajuste, a reabilitação. Eu faço a reabilitação. O protético só trabalha a partir dos dados que eu forneci para ele. Dá para entender? Então, vamos lá ver o que a gente fez, ó. Nós fizemos o superior, né? O que que são mesmo esses planos de orientação em cera? São esses roletes de cera que a gente monta, que substituem ou simulam os rebordos, né? Para eu poder começar aqui a reconstrução daquilo que o paciente perdeu. Por onde nós começamos aqui a reconstrução? Eu acho que... Vamos ver se o próximo slide já... Já é isso aí. Até onde a gente reconstruiu. Então, vamos ver o que que a gente fez. Vocês lembram o que que a gente fez primeiro? E aí, os passos da técnica tem que seguir essa ordem. Para fazer o ajuste do plano de cera, eu começo pelo superior. E no superior, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a curva de compensação de SPI e de Wilson. Então, eu comecei pelo número 4. Ajuste começa pelo superior. Coloco ali o rolete de cera superior e a primeira coisa que eu vou ver nesse ajuste são as curvas de compensação. Então, vou acertar a curva de compensação de SPI e de Wilson no superior, já dando altura labial de 2 milímetros abaixo do lábio. Então, fazendo isso, eu já estou acertando aqui a curva de compensação. Se eu tiver dúvida, se eu deixei degrau, né, entre a região anterior e a região posterior do rolete, eu posso aquecer na chama esse rolete superior e posso colocar naquela plaquinha de conformação. Que é a placa de conformação de curva de SPI e Wilson. É uma coisinha bem baratinha, né, para eu ter, por exemplo, não é difícil. Ou mesmo, gente, se eu não quiser ter aquilo, eu coloco sobre a placa de vidro. Aí, eu apenas aperto levemente para eliminar degrau, se eu tiver degrau, tá? Aqueço e aperto. Eu não vou perder. Eu posso até experimentar de novo para ver se eu não perdi os 2 milímetros na região anterior. Mais importante é que eu fiz ali a curva de compensação. Se vocês forem tendo dúvidas na técnica, ou perguntas assim, ó, prof, por que que já não pode fazer assim ou assim? Conto com vocês para estarem falando, tá, gente? Então, a primeira coisa que eu fiz no superior foi a curva de compensação. Depois, eu pulei lá para o número 2, para o suporte do lábio superior. Lábio e bochecha, onde eu acrescentei cera por vestibular ou removi, para poder dar a forma do lábio que eu achei mais bacana. E aí, com o paciente com o espelho, para concordar comigo que aquela posição ficou legal. Nós temos que estar em acordo. Eu e o paciente, se eu gosto e ele não, não vai rolar, gente. Né? Se ele gosta e eu não, também não rola. Então, tem que ter uma parceria. Parceria legal, né? Aí, fiz esse suporte por vestibular. E aí, eu pulei para o número 3, para fazer as linhas de referência que vão me orientar na posição dos dentes. Essas linhas de referência estão aqui nessa imagem, ó, facinho. Eu fiz primeiro a linha média, com o Lecron. Depois, eu fiz a linha do canino. As linhas do canino que estão bem aqui no canto da boca mesmo, viu? Na comissura labial mesmo, canto da boca. E depois, eu fiz a linha do sorriso. Eu pedi para o paciente sorrir arreganhado, dar um sorrisão bem arreganhado. E marquei ali onde o lábio superior foi parar. Então, nós terminamos aí. Certo? Estão comigo? Vamos seguir, então. O que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer o... Inferior. Conhecer a técnica de ajuste do plano de orientação inferior. Nesse meio tem um recheio. Esse recheio é o fundamento. Então, o fundamento, ele sempre vem aí recheando a técnica. Para não ficar muito pesado, coloquei para cá. E também porque esses fundamentos, eles se referem à construção da inferior. Depois, vamos de novo refletir sobre a importância da reabilitação correta. Conto com vocês estarem me falando aí no final da aula. Aquilo que vocês acharam mais importante, mais legal. Aquilo que para vocês veio como um conceito fundamental. Tá? Aquilo que para vocês veio falando assim, Ah, isso aqui eu achei que foi mais importante. Então, eu conto com vocês para me dizer isso depois. Tá, gente? Tá, tranquilo aqui para vocês também. Vamos lá? Fazer a prova do ajuste de plano de cera inferior. Aqui a imagenzinha está mostrando o superior. Partiu inferior. O que eu vou fazer? Vou pegar o plano de cera inferior. Vou colocar na boca. A gente nunca coloca de frente. A gente faz igual a moldeira. Igual a moldeira. A gente puxa uma parte do lábio com o dedo. E depois a gente roda, né? Afastando o canto. Introduzindo na lateral. E depois encaixando. Presencialmente a gente vai estar fazendo isso. E já quero sinalizar para vocês aqui no meio da aula uma coisa bem legal. Ontem eu estive no nosso laboratório. E ele está pronto. E ele está pronto. Yes! Gente, se tudo der certo. E o corona permitir. No mês de abril. Nós começamos as nossas práticas. Mas vamos pedir a Deus. Pode continuar aí fazendo suas orações. Atendendo, acendendo suas velas. Eu também. Vou continuar aqui. Mas parece. Fala bem. Mas você acha que a clínica, ela começa no início de abril ou no final? Isa, eu mandei a minha programação para a primeira semana de abril. Agora, eu preciso de um... O laboratório já tem condições. Já está pronto para isso. Eu preciso só que o prefeito colabore. Prefeito de Londrina. O corona também. Nós precisamos de um aval das autoridades. Se as autoridades nos proibirem, nós não temos como nos colocar contra essa proibição. Então, eu acho que é só isso mesmo. Tá bem. Mas eu... A minha previsão foi primeira semana de abril. Vou atualizando vocês em relação a isso. Constantemente. Oi, Matheus. Esse mês, será que não rola? Não, Matheus. Eu acho que esse mês, né? Acho que não. Não por conta do laboratório não estar pronto. Ele já está. Daria para a gente já ir amanhã, se a gente quisesse, né? Porém, precisamos aí de alguma coisa que está apontado, sinalizado para nós como dia 17. Eu tenho aí essa, eu tenho essa, só um pouquinho, ver se não é ninguém de vocês que está chamando, nem a coordenadora, acho que não, né? Eu tenho essa data na cabeça aí, 17. Não sei, alguém sinalizou ontem mesmo que eu estive lá, alguém falou para mim assim, algo de dia 17. Então, acho que é alguma coisa que se refere a decreto da prefeitura. Mas, Matheus, eu estou de olho, tá? Estou atenta, tá bom? Gente, vamos falar aqui, então, do ajuste do plano inferior. Eu coloco na boca do paciente, a primeira coisa que eu vou fazer é ver aquela linha incisal. É ver o quanto do rolete de cera está aparecendo para cima do lábio. Ou que não está aparecendo acima do lábio. Então, eu vou fazer, como eu fiz no superior, a primeira coisa será a linha incisal. Essa linha incisal, ou seja, o rolete de cera, o limite, né, a parte superior ali do plano de orientação, ele tem que estar exatamente no limite, na altura da divisão, fala. São dois decretos diferentes para a volta às aulas e para a deusar a clínica? Não, não são. Não são, não. E o peito decretou que a volta às aulas, né? Certo. Eu tenho alguma coisa de alguém que me coloca sendo dia 17. Aí, não sei dizer para você de onde veio esse dia 17. Mas alguém me diz, dia 17 há uma liberação de alguma coisa. Entendi. Mas, sim, já tem isso aí, que hoje nós estamos numa condição, né? Mas eu tenho uma informação de uma prorrogação de algo até dia 17. Não sei dizer para você que algo é esse. Eu estou no aguardo. Por enquanto, a gente tem um pouco de teoria para estar colocando, né? Então, eu vou aqui seguindo a nossa teoria. Não era assim que era previsto, né? Era previsto que a gente falasse sobre a teoria e na quarta-feira tivesse o laboratório. Falasse sobre a teoria na segunda e na quarta fizesse o laboratório. Mas isso não está podendo ser feito no momento. Então, aqui essa mudança de planos até gerou que eu não pudesse passar o cronograma para vocês. Esse cronograma está sendo uma construção ainda, né? Então, nós estamos construindo a dentadura, toda primeiro, a PT. E aí, depois, nós voltamos, nós vamos para o laboratório e retomamos os passos. Certo? Foi a estratégia que eu achei que se encaixaria melhor para o momento. Tá? Então, aqui, gente, olha. A linha incisal dessa primeira prova, essa parte aqui que eu estou sinalizando com o mouse, que é a parte de cima do rolete inferior, ele vai ter que estar exatamente no limite onde termina a parte seca do lábio e começa a parte úmida. Sabe esse vermelhão do lábio? Ele termina, né? Tipo onde a gente passa batom. Onde você termina o batom e começa a mucosa oral para dentro, naquele limite vai ficar essa parte de cima aqui do rolete inferior. Ou seja, ele não fica aparecendo. Quando eu olho para o paciente com o rolete dentro da boca, eu não vejo. Praticamente não vejo. Se eu vejo, eu vejo uma coisa bem tena e bem fina, mas eu não devo realmente estar enxergando nada muito acima dessa linha limite, que é a linha onde termina a mucosa seca e começa a mucosa úmida. O lugar onde a gente passa batom, né? Seria aí. Aí, se você tiver dúvida em relação a isso, passa o batomzinho no paciente. Só que não, né? Isso é fácil de enxergar, né? Nesse caso, então, eu tenho duas possibilidades, porque esse rolete foi construído pelo protético, mesmo que tenha sido construído por mim. Pode ser que isso esteja mais alto dessa linha, ou pode ser que esteja muito abaixo dessa linha. E tem que estar exatamente no limite, né? Dessa linha. Então, se tiver, por exemplo, abaixo, está muito abaixo da linha que divide a mucosa seca da mucosa úmida, eu faço aquilo que eu já fiz antes no superior, né? Eu corto um pedacinho de cera, dobro no meio, aqueço esse pedacinho de cera e coloco ali, ó. Coloco ali, né? Coloco na parte anterior. Você pode colocar nela todinha, mas geralmente a gente coloca só na parte anterior mesmo. Por quê? Porque depois, a parte posterior desse rolete de cera vai sofrer outros ajustes. Então, se o meu problema é aqui o lábio, né? A linha do lábio que eu quero marcar, a linha incisal, então dá para colocar só mais na frente aqui. E vamos ver os próximos ajustes depois. Entendem? Aí eu coloco um pouquinho mais de cera ali, se tiver muito baixo. E se tiver muito alto, eu faço aquilo que eu já fiz também no superior. Eu aqueço a espátula na chama e com ela quente, eu coloco ela sobre a superfície, essa superfície oclusal aqui do rolete inferior. Só de colocar a espátula de cera aqui, ela já derrete a cera, a cera já vai pingando. Então, já diminui a altura desse rolete. Deu para entender? Lembrando que ele vai vir reto para mim. Ele vai estar reto nesse momento, o inferior, tá? Não tem curva de espia aqui. Porém, eu vou trabalhar isso aqui daqui para frente agora, certo? Daqui para frente. Tudo bem até aí? Bom, esse passo aqui continua sendo igual ao passo superior. Eu também preciso restaurar o lábio inferior. Eu restaurei, eu dei uma conformação melhor na musculatura do lábio superior. Agora, por vestibular, eu vou fazer aquele acréscimo ou remoção da cera, né? Coloco mais ou tiro para poder harmonizar esse lábio inferior. E essa parte até é importante, eu colocar o rolete de cera superior, paciente, para ver como que está o rolete superior, esse lábio, né? E poder harmonizar também o lábio inferior para ficar um perfil legal, né? Um perfil harmonioso. Aí eu olho o paciente de perfil, assim, vejo se está bacana o contorno do lábio superior com o contorno do lábio inferior. E se for necessário, eu acrescento cera. Se for necessário, eu tiro cera por vestibular. Essa parte a gente já fez, né? Acho que está tranquilo, né? Está sossegado. Se estiver em dúvida, pergunte. Essa parte é a parte que complica, que é a parte do fundamento. A única parte que faltou, que a gente ainda não fez, até agora, foi a reabilitação, a reconstrução das relações intermaxilares. A relação entre a maxila e a mandíbula. Tá? Então, essa parte a gente deixou por último. Que no seu slide, vinha em primeiro lugar. Talvez como lugar de importância. Só que nós deixamos para o fim. Porque não dá para fazer esse ajuste agora, perdão, não daria para ter feito esse ajuste antes. Esse ajuste, ele tem que ser feito no modelo inferior, ou seja, no plano de orientação inferior. O superior está pronto, gente. Então, o superior eu não vou mexer mais. Agora, eu estou mexendo só no inferior. E esse ajuste das relações intermaxilares, entre maxila e mandíbula, eu vou fazer só no inferior. No superior eu não posso mexer mais. Tá bom? Que relações são essas, intermaxilares? Eu tenho aqui apontados uns nomes novos para vocês. DVO, dimensão vertical de oclusão. DVR, dimensão vertical de repouso. espaço funcional livre e relação de oclusão cêntrica. Então, essas quatro coisas, obrigatoriamente, fazem parte da reconstrução da PT. E vão entrar aqui no ajuste do rolete inferior. Tá? Rolete, plano de ser. Mas olha que fácil que é. Olha que fácil que é entender. O que é DVO? DVO é um conceito que você vai trabalhar na sua odontologia inteirinha. Como eu falei, todas as matérias se utilizam desse conceito que aparece aqui em prótese, né? DVO é dimensão vertical de oclusão. A DVO, ela nada mais é do que a altura do terço inferior da face. Altura do terço inferior da face quando os dentes estão travados. Não precisa apertar, né? Tá só fechar. Quando a boca tá fechada, o dente tá encostado, eu meço da ponta do nariz até a ponta do queixo, o terço inferior da face. Mas quando os dentes estão em oclusão. Isso pra mim é DVO. O nome já diz. Dimensão vertical de oclusão. Então, sem segredo, gente, ó. A altura do terço inferior da face. Esse é um valor em centímetros. O problema nosso é outro. Se o paciente tem dentes, não tem segredo nenhum medir essa dimensão vertical de oclusão. É só medir com uma régua ou com uma fita métrica. Aqui da base do nariz até a ponta do queixo, né? A base do nariz, tá? Terço inferior. Mas se o paciente não tem dente, já perdeu isso, né? Ele perdeu a dimensão vertical de oclusão. Eu tô tentando reabilitar. Como é que eu vou adivinhar aonde era a dimensão vertical de oclusão certa dele? Difícil? Sem dente. Bom, então, nós vamos tentar fazer um atalho, né? Um caminho colateral aqui pra ver se a gente chega na dimensão vertical de oclusão que esse paciente deveria ter pra reabilitar. Mesmo que ele não tenha dentes, eu vou pegar um atalho pra chegar nessa dimensão vertical de oclusão. Esse atalho vai ser pela DVR, pela dimensão vertical de repouso, tá? Porque aqui eu tenho um segredo nessa dimensão vertical de repouso. Um abençoado ou abençoada de uma pessoa descobriu que quando eu estou em repouso, né? Quando a minha boca tá em repouso, não está com os dentes ocluídos, está em repouso, essa altura do terço inferior da face que vai da base do nariz até a ponta do queixo é uma altura que é igual à altura que vai do canto do olho até o canto da boca. Abençoado ou abençoada. descobriu, então, ó, que essa altura, tá? Do terço inferior da face, que eu chamo de dimensão vertical de repouso. Por quê? Porque os dentes estão sem oclusão. A pessoa está em repouso com a boca. Essa altura em repouso, ela é igual a essa altura aqui, ó. Que vai do canto do olho ou da comissura ocular até a comissura labial. Então, se eu medir aqui, ó, medir aqui, ó, aqui, e medir aqui no terço inferior com a boca em repouso, a medida é igual. Beleza, ajudou bastante. Em odontologia, estabelecemos que a altura da dimensão vertical em repouso é igual a uma altura que vai do canto do olho até a comissura labial. Certo. Muito bem. Em que que isso vai me ajudar? Antes de eu dizer pra você no que vai me ajudar a saber de repouso, eu tô dizendo pra você aqui que quando eu provo os planos de cera juntos, eu não posso mexer mais no superior. Sim, eu preciso calcular a dimensão, agora, vertical de oclusão, só que eu não posso mexer no superior. O superior tá pronto. Por que que eu não posso mexer no superior? Alguém tem alguma ideia? Isso é uma pergunta boa, até uma boa pergunta de prova, né? Por que que eu não posso mexer mais no superior? Alguém tem alguma ideia? Podem colocar no chat aí ou falar. Não dá mesmo pra mexer no superior, mas por que? O que que tem aí que eu não posso mais mexer? O que que eu já fiz? Alguém coloca pra gente no chat? ou fala, abre o microfone. O que que tem aí que eu não posso mais mexer? Ninguém fala? Bom, gente, eu já fiz aqui a curva de espir, né? Então, se eu mexer no superior eu estrago a curva de espir. Já fiz a curva de Wilson também. E já fiz aqueles dois milímetros pra baixo do lábio superior, que é a reconstrução incisal. Não dá pra mexer mais aí. E por causa mesmo da curva de espir, eu não posso fazer a DVO pelo superior. O superior tá pronto, não posso mexer. Então, a DVO, que eu for ajustar, eu tenho que ajustar no inferior, como eu falei pra vocês. Tudo que eu vou fazer daqui pra frente. Muito bem. O que que nós temos até agora pra descobrir essa tal dessa DVO no desdentado? Nós temos a dimensão vertical de repouso. Inclusive, a gente tem uma regra específica pra isso. Se chama compasso de Willis. O compasso de Willis é isso que vocês estão vendo aqui embaixo. É uma barra de metal com vertical, né? Com graduada, né? graduada, cheia de gradações ou cheia de medidas em centímetros. Graduada em centímetros. Uma barra vertical com duas barras horizontais. Uma pra eu medir o canto do olho, outra pra eu medir o canto da boca, né? O canto do olho e o canto da boca. E eu venho aqui no paciente, coloco no terço inferior da face em repouso e vejo o que coincide. Isso é o compasso de Willis. Eu tenho que ter? Tenho que ter. Na hora que eu for pra clínica, eu preciso comprar. Não agora. Quando for pra clínica. Porque vai ser um instrumento com o qual eu vou calcular a dimensão vertical de oclusão. Bom, mas até agora eu só tenho de repouso. E o meu paciente não tem dentes. Mas olha essa informação que bacana. Quando o paciente tá nessa dimensão vertical de repouso, ou seja, tá com a boca entreaberta. O que que é a dimensão vertical de repouso? Gente, é babá, né? É babá. Eu tô dormindo e tô babando. Tô babando. Com a boca aberta. Eu durmo e a minha musculatura masseter, músculos da mastigação, relaxam. E a boca fica entreaberta, né? É só aquele que faz bruxismo que dorme com a boca travada. Aquele que não faz bruxismo nem apertamento durante a noite, ele fica com a boca como, queridos? Vai dizer que você não fica. Você fica sim, que eu sei, tá? Quando a gente dorme, a gente baba, certo? Vocês não vão dar nem uma risadinha porque eu fiz isso? ok. Quando a gente fica com os músculos da mastigação em repouso, nós temos um espaço que se cria, que é o espaço funcional livre. E esse espaço funcional livre, ele é da ordem de uns 3 milímetros. E isso já é assim pra todo mundo. Eu não tô com o chat aberto, né? Eu tô com o chat aberto. Eu não sei. Mas, em todo caso, eu já coloquei aqui. Agora eu tô. Agora eu tô com o chat aberto. Não estava, tá? Perdão, eu estava dizendo o que vocês não estavam falando e eu é que não tava com o chat aberto. Então, gente. É eusir amor com e minúsculo. Tá, lindos? O YouTube. Eusir amor com e minúsculo. Quando a gente dorme, a gente baba. Quando a gente fica com a boca relaxada, entreaberta, o que acontece conosco é a formação de um espaço entre os dentes superiores e os dentes inferiores. E esse espaço relaxado, dimensão vertical de repouso, tem ali esse intervalo que é da ordem de uns 3 milímetros. Na verdade, é de 2 a 4 milímetros numa margem de 3. Numa margem, numa média de 3. Então, deixa eu colocar pra vocês aqui a próxima informação. Olha aí. Dimensão vertical de repouso significa que o paciente tá com a boca entreaberta e esse espaço entreaberto, entre arcada superior e arcada inferior, ou entre a maxilha mandíbula, é de cerca de 3 milímetros. Esclareceu alguma coisa pra vocês isso? Como é que eu vou achar a DVO agora? Agora eu vou pedir que vocês façam, hein? Calcula pra mim aí. Isso aí vai cair na prova. Calcula pra mim a dimensão vertical de oclusão. O que eu tô procurando? DVO. Dimensão vertical de oclusão. Como é que o paciente, que altura que ele tem no terço médio quando ele fecha o dente. Só que esse paciente é desdentado, ele não tem dente. Então, eu fiz um atalho. Eu vim pela dimensão vertical de repouso, que eu posso medir com uma régua, compasso de Willis. Tá? E eu obtive isso aqui. Então, vem acompanhar comigo, depois você vai me falar. Eu tô procurando determinar a DVO. Então, eu vim aqui medir com compasso de Willis a paciente da comissura ocular, a comissura labial e obtive 5,1 centímetros. Porque o compasso de Willis, ele é em centímetro e não em milímetro. Então, seriam 51 milímetros, né? Ou então, 5,1 centímetros. Já tá marcado aqui. Tá vendo? Tá marcado aqui. Isso, ó. Tá marcado exatamente 5,1. Que é o que deu lá do canto do olho até o canto da boca. Aí, eu venho aqui e vou medir na paciente. Em repouso coincide. Mas eu tô procurando a deoclusão. Se eu sei que o espaço funcional livre, quando eu tô com a boca entreaberta, é cerca de 3 milímetros, o que que eu faço? Agora vocês é que vão me dizer. Qual que é a minha dimensão vertical de oclusão para este paciente? DVR dele, dela, né? DVR da paciente. Dimensão vertical de repouso. Com a boca entreaberta. 5,1. Espaço funcional livre. 3 milímetros. Qual seria, então, a dimensão vertical de oclusão? Quero resposta aí, hein? Quero resposta. Alguém abre o microfone ou coloca aí no chat pra mim. Vamos lá. Isso! Caio foi o primeiro rápido no gatilho. É isso aí. Dentista rapidão. Olha aí, gente. Eu sei que todos vocês já sabiam também. Dimensão vertical de repouso. Boca aberta. Babando. Menos o espaço que se forma entre maxilha e mandíbula. Que é convencionado da ordem de 3 milímetros. Só que aqui, como o compasso de Willis é em centímetro, então eu transformei aqui em 0,3 centímetros. Perceberam isso? Perco o mouse aqui. Aqui, ó. Espaço funcional livre. Eu coloquei 0,3 centímetros porque o compasso de Willis está em centímetro. Poderia ter dito 3 milímetros. Só que aí eu tinha que considerar 51 milímetros também. De qualquer maneira, se eu tirar 3 de 51, ou tirar 0,3 de 5,1, o valor é o mesmo? Dimensão vertical de oclusão é dada quando eu conheço a vertical de repouso menos espaço funcional livre. Ainda bem que um abençoado descobriu esse atalho. E agora, então, eu já sei qual é a dimensão vertical de oclusão da minha paciente quando ela tinha dente. Era 4,8 centímetros. Ou 48 milímetros. Tá claro pra vocês aqui o cálculo da DVO? Vamos fazer isso a vida inteira? Eu coloco lá no compasso de Willis. Ajusta aqui, ó. 4,8. Ou 48, né? Milímetros, tanto faz. E vou medir na boca da paciente. Só que eu vou medir na boca da paciente com os roletes de cera colocados lá. Aí eu coloco o rolete superior, coloco o rolete inferior, e vou lá com o compasso de Willis medir. É lógico que não vai bater, né, gente? 4,8. Por que que não vai bater? Porque o plano de orientação inferior tá reto. Não falei pra vocês? O plano superior tá com curva de SPI e de Wilson. Mas o plano inferior eu não mexi. Ele tá reto. Mas é agora que eu mexo. Não podia ter mexido antes. Agora eu mexo. Pra acertar a dimensão vertical de oclusão. Aonde que eu vou acertar? Como que eu vou mexer? Sabe? Na frente eu não posso mexer. Não posso mexer no plano de orientação inferior na frente porque eu já ajustei aqui a linha incisal. Só tem um lugar que eu posso mexer agora. Pra acertar o ajuste da DVO. É feito no plano de cera inferior. O superior tá pronto, não posso mexer. Só que é feito no plano inferior em que lugar? Meus queridos, lá atrás, né? Lá atrás. Agora eu vou aquecer a espátula de cera e vou abaixar lá atrás. Não posso colocar na placa de vidro. Porque o modelo inferior, ele não é igual ao modelo inferior. Superior. Superior não é igual ao inferior. A chapa de prova que nós construímos em resina, né? Inferior, ela sobe, né? Ela tem um movimento já. Ela já sobe como se fosse uma curva de espia. Então, eu não posso colocar na placa de cera que não vai rolar. Também não posso colocar na placa de curva de espia que também não vai rolar. Vai ser na mão mesmo. Ou seja, com a espátula quente, eu vou ter que tirar um pouquinho lá atrás e voltar a experimentar na boca e medir no compasso de Willis até dar 4,8. Entenderam o processo? Eu vou tirando, inclusive, aqui, ó. Tem pra vocês o processo com os próximos passos que eu tô tirando com o lecronzinho. Eu tô tirando com o lecronzinho aqui. A cera. Já é pra não tirar demais. Tá? Coloquei os dois planos na boca. Medi a DVO já ajustada no compasso de Willis. Menos 3 milímetros da DVR. Coloquei na boca. Não, não deu, né? Sobrou ali, né? Ou melhor, tá faltando ali pra chegar. E agora eu vou, então, no modelo inferior e vou abaixar a região posterior dele. Vou abaixando devagar até isso encostar no nariz do paciente. Até a trava, a travessão, né? Vertical, horizontal. Do compasso, bater exatamente na ponta do nariz do paciente. Com a medida da DVO que eu coloquei aqui. Difícil? Perguntas? Na hora de fazer, não é difícil, tá? Na hora de fazer, é fácil. Porque é pouca coisa que eu tenho que abaixar lá atrás, no rolete inferior, na região posterior, pra poder chegar na DVO. São 3 milímetros, então chega fácil, né, gente? Não é uma coisa complicada. Deu pra entender o fundamento? O fundamento tá aqui no meio da técnica, né? Certo? Tudo bem, gente? Relações intermaxilares, então. Relação entre a maxila e a mandíbula. A última coisa que eu tô fazendo pra finalizar o ajuste dos planos de orientação em cera. Calculei a DVO, dimensão vertical de oclusão, a partir da DVR e do espaço funcional livre. O que que tá faltando pra nós? Só tá faltando isso. A relação de oclusão cêntrica. Então, dá-lhe mais fundamento. Dá-lhe mais fundamento agora. Então, vamos lá. Nós temos 3 possibilidades em termos de oclusão. 3 possibilidades quando eu fecho a boca e encosto os dentes. E essas 3 possibilidades representam pra mim as relações maxilo-mandibulares. Eu tenho aqui a primeira possibilidade. Relação cêntrica. Então, eu posso fechar. Eu posso ocluir os meus dentes. Ocluir, fechar, né? Encaixar. Eu posso encaixar os dentes. Em relação cêntrica. Eu posso encaixar os dentes. Em máxima intercuspidação habitual. Chamada Mi. Ou eu posso ocluir, fechar os dentes. Em oclusão de relação cêntrica. 3 possibilidades. Vamos ver cada uma delas aqui. Pra gente chegar à finalização da PT. A primeira delas. A relação cêntrica. Fechando a boca. Em relação cêntrica. O que que significa? Na verdade, não é uma posição dentária. A relação cêntrica. É uma posição condilária. É aquele momento em que eu fecho os dentes. E por coincidência. O meu cônjulo. Ele está no melhor lugar da ATM. Mais bem posicionado na ATM. Onde é a melhor posição do cônjulo na ATM? O mais pra cima possível. E pra frente possível. Superior e anterior. Essa é a melhor posição do cônjulo. Essa é a posição que menos dá problema. Onde o disco sai certinho na hora do movimento. Não dá estralo. Não dá dor. Não dá comprometimento. Abre e fecha certinho. E faz o movimento de mastigação certinho. Então, a melhor posição do cônjulo dentro da cavidade articular. Nós chamamos de posição de relação cêntrica. Relação cêntrica. Querem acompanhar aqui comigo? Vamos ler, né? É uma posição crânio-mandibular. Então, não é dental. Crânio-mandibular. Onde o cônjulo e disco estão firmemente alojados na posição mais anterior e superior da cavidade glenóide. Ou seja, pra cima e pra frente, né? Fixado pelos ligamentos, tal, 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 tal. Aqui, ó. Não leva em consideração se os dentes estão encostados ou não. Como que eu chamo quando os dentes superiores encostam nos dentes inferiores e casa, bem casadinho, a suclusão? Eu chamo de intercuspidação. Nome novo, conceito, pra vida toda de odontologia, que você só vê aqui, na aula de prótese. Intercuspidação. É cúspide de cima com cúspide de baixo. Então, quando eu tenho essa intercuspidação, esse casamento entre os dentes superiores e inferiores, eu chamo isso de intercuspidação. Mas aqui, nada disso importa. Aqui, só importa que o cônjulo esteja nessa posição. Deu pra entender? Ó, é uma posição estritamente relacionada à posição condilar. Não tem nenhuma relação com os contatos dentários. Então, quando eu levo a mandíbula do meu paciente para a relação cêntrica, pode ser que muitos dentes não se encostem. E daí? Não tô nem preocupada com isso. Eu quero botar o cônjulo na melhor posição. Entendem? Deu pra entender? Tá, isso aqui é uma relação. Relação cêntrica. O cônjulo bem posicionado. Mas não é isso que acontece normalmente conosco. O que acontece normalmente conosco é essa outra. Quando nós fechamos a boca e ocluímos os dentes, nós temos uma máxima intercuspidação habitual. Ou seja, maior número de dentes possíveis que encosta. Pra entender? Fecha a boca. Vocês sabem que os próprios músculos da mastigação cuidam disso, né? Eles não fecham enquanto não encostar o maior número de dentes possíveis. Inclusive, eles desviam a nossa mandíbula pro lado onde encosta mais. Aí é que vem o problema. Problema de ATM. Os músculos ficam tortos por isso. Voltando àquela nossa construção lá no início da nossa disciplina. Se eu tenho os dentes tortos, a hora que fecha, pra poder encaixar a maioria deles, eu tenho que torcer os músculos. Desequilíbrio muscular, que vai gerar desequilíbrio na ATM. Isso aí nós já falamos lá no início, né? Mas a máxima intercuspidação habitual, que nós também chamamos de MI, é a posição em que a maioria dos dentes se encosta. E é essa que a sua boca vai preferir sempre. Independente do cônjulo estar no melhor lugar. Deu pra entender isso, gente? Então, como é que a gente morde? A gente morde em máxima intercuspidação. Você, eu, todos vocês que estão aí. Pode ser que esse fechamento coincida com a melhor posição do cônjulo. Mas na maioria das vezes não coincide. O que a boca vai preferir? Os dentes. Morder de forma habitual. O maior número de contatos dentários, a hora que eu fecho e encosto os dentes. Isso, pra mim, é a máxima intercuspidação habitual. Porém, ela pode coincidir ou não com a relação cêntrica. Tanto faz. Querem perguntar alguma coisa? Colocar aqui no chat? Prof, tem problema? Quando não coincide e tal? Eu já falei pra vocês. A boca vai preferir a máxima intercuspidação. Sempre. Que é pra mastigar, né, gente? O cônjulo que se ferre. Quer dizer assim? É assim que a boca pensa. Se é que pensa, né? A boca realmente faz isso. Encosta o máximo de dentes possíveis. Se o cônjulo não tiver uma boa posição nem os músculos, não interessa. Vai machucar daquele jeito até ferrar toda a articulação, até ferrar toda a musculatura, até perder todos os dentes. Mas vai encostar. Sem perguntas? E então vou escolher o quê? Pra montar a dentadura. Na hora de montar a dentadura eu tenho opção. O cara não tem dente, a pessoa não tem dente, eu tenho opção. E o que eu vou montar? Eu vou escolher montar em relação cêntrica, melhor posição de cônjulo, ou vou escolher montar os dentes na máxima intercuspidação habitual. Então, a pessoa não tem dente, prof. Pô, não tem dente, mas ele tá com os dois roletes de cera dentro da boca, né? E eu tenho que manipular essa mandíbula, ou em relação cêntrica, ou em máxima intercuspidação. Tem que escolher. Fazer uma escolha aqui, pra finalizar. E mandar agora pro protético fazer dentadura. O que vocês não escolheram? O que vocês escolheriam? Transferir pra vocês aí. A responsabilidade. O que vocês escolhem? Vamos ver. Vocês escolhem montar uma dentadura em máxima intercuspidação, ou escolhem montar em relação cêntrica? Podem pôr no chat, ou falar. Sem medo. Tudo que vocês falarem, que vocês vão acertar. Fala. Fala. Não vi no chat ainda. Vocês têm duas escolhas aqui, ó. Máxima intercuspidação, pode colocar só mi. Ou então, relação cêntrica, pode colocar RC. O que vocês escolhem? Lorena escolheu em cêntrica. Quem mais, gente? Bruno, Isa, Caio, Anúcia. Fala. Matheus. Sandro. Fala. Abrir o microfone e fala. Isa quer montar em cêntrica. Cêntrica, quem mais? Quem mais vota na cêntrica? Por enquanto, a cêntrica está ganhando máxima intercuspidação, perdendo, vem correndo logo atrás, está alcançando a relação cêntrica. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Só isso, gente? Só a Lorena e a Isabela que escolheram? O resto não vai dar opinião aqui? Sandro, Bruno, Matheus, Anúcia, Bruna. Fala, Matheus, sei que você está com vontade. Vamos, gente, vocês não estão alcançando ainda, não. O que vocês escolhem? Ah, vocês estão me decepcionando desse jeito, hein? Aqui a Matheus botou em cêntrica, Matheus já vi aqui. E o resto, gente? O que que escolhe, meninos? Gabriela está escolhendo a cêntrica. Surpresa! Gente, eu falei que tudo que vocês dissessem aqui, vocês iam acertar, né? Por que não os dois? Bom, com a perda dos dentes, deixa de existir uma posição habitual, né? Ele não tem máxima intercuspidação habitual. Ele tinha. Quando perdeu todos os dentes, ele perdeu o encaixe. Então, perdeu a máxima intercuspidação habitual. E intercuspidação é uma palavra que se refere exatamente ao casamento dos dentes de cima com o de baixo, né? Cuspe de com cuspe. Então, não tem máxima intercuspidação. Então, isso me desobriga, né? De montar na posição de máxima intercuspidação habitual. Porém, né? Já me dá oportunidade de fazer casar as duas coisas. Me dá oportunidade de fazer casar as duas coisas. Se eu tenho alguma chance, é agora. Porque num paciente que tem dentes, na maioria das vezes eu não consigo fazer coincidir a máxima intercuspidação habitual com a relação cêntrica. Ou seja, a melhor posição dos dentes com a melhor posição do cônjulo. Eu não consigo fazer as duas coisas. Faço ajuste oclusal, coloco aquilo certinho, dali um ano o paciente volta com isso diferente outra vez. É a vida, né? Porém, eu vou me esforçar pra isso. Mas agora eu tenho chance. Se o paciente não tem dentes, eu manipulo a mandíbula dele até eu conseguir a melhor posição de cônjulo, relação cêntrica, travo a dentadura aí, o rolê de cera, né? Travo os planos de cera nessa posição e peço pro protético montar o dente assim, intercuspidando na sua máxima, dessa forma. Ficou claro, querido? Rock? Pois não, pode falar. Qual é o risco dele já ter um prévio desgaste na ATM e com essa nova colocação ele ter problema? Sim. Corre sim. Corre, mas eu vou te dizer uma coisa. Viver é correr riscos, sabia? A vida é um contrato de risco. É engraçado eu dizer. É pior, né? É engraçado eu dizer isso pra vocês quando eu digo que a técnica é rigorosa e é tão importante, né? Mas é justamente isso, gente. Se esse cônjulo já apresenta, como o nosso colega disse, é perfeitíssimo. Uma ótima lembrança. Lembra que esse cônjulo já é desgastado? É uma pessoa idosa? Mas se existe um lugar melhor pra esse cônjulo, é na relação cêntrica. Pra que ele tenha menos desgaste daqui pra frente. Se o nosso colega diz, ele não vai sofrer depois? Pra se adaptar, toda a musculatura dele vai ter que se adaptar a essa nova posição. É possível que o paciente não se adapte? É possível. Mas a maioria dos casos, gente, a melhor adaptação do paciente é em relação cêntrica de cônjulo com a montagem dos dentes em máxima intercospidação. Porque é a melhor posição pra qualquer pessoa, né? Então, mesmo que ele já tenha aí desgastes da ATM, mesmo que ele já tenha uma musculatura já com outra programação, ou mesmo a desprogramação, né? Porque não tem dentes. Agora aqui, eu conto que essa reabilitação pra ele vai ser boa porque ele tá passando de uma situação pior pra uma situação melhor. Ou seja, relação cêntrica com máxima intercospidação. Então, é de escolha, é de escolha na montagem da prótese que eu faço em ROC. relação de oclusão cêntrica. Aqui eu uni as duas. RC com mi. É conveniente que eu faça nessa posição, já que eu tenho a oportunidade, né? E a chance de reabilitar, eu vou reabilitar com o cônjulo na melhor posição, fazendo casar com a intercospidação. A possibilidade de melhor adaptação dele, contudo, tanto desgaste, né? De osso, de ATM, de músculo, ainda será melhor nessa situação. Por isso que ela é preconizada na prótese. Mas como o nosso colega tá apontando, pode não dar certo, pode não dar certo. Aí, gente, é aquela parte, né? Eu fiz aquilo que eu achava mais conveniente para um substituto conveniente, né? Mas tem esse lado. E aí, você foi até onde você podia ir. Se o paciente quiser que você faça outra prótese, quem garante que ele vai se adaptar àquilo que você fizer? Ah, faz outra que eu não gostei dessa. Tá bom, eu faço. Você paga, pago, eu faço. Se pagar, né? Porque você foi até onde a sua responsabilidade como dentista deveria ir. Se o paciente não gostou da peça, você diz, eu posso fazer outra, se você pagar, eu faço outra. Mas, provavelmente, ele também não vai gostar. Tá? Porque aí já, problema de adaptação é do próprio paciente. Dá para a gente indicar uma fono, né? Até a gente, aonde a gente puder ir como profissional, a gente vai. Mas querer ir além do que nós, do nosso papel como profissional, já não dá para garantir. Sucesso, né? Você pode até querer ir além, mas não dá para garantir que vai dar certo. Dúvidas, sugestões? Podem dizer aí, gente. Bom, olha que legal. Como que a gente faz, então, essa posição de relação cêntrica? Porque é isso que nós temos. Não temos dente. Então, a gente vai manipular a mandíbula do paciente até o cônjulo encaixar nessa melhor posição. É fácil? É tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Primeiro, eu vou colocar os dois roletes de cera lá. O plano de orientação. Superior e inferior. Vou colocar os dois. Dá um tempinho para o paciente acostumar ali. Tá? Aí eu pego a mandíbula e começo a soltar, né? Começo a manipular. Você sabe que os músculos deles estão adaptados de uma outra forma. É a primeira vez que ele está com esses roletes dentro da boca. Não está fácil também para o paciente ali. Aí você vai manipulando devagar a mandíbula, o queixo, e diz para soltar. E fala, olha, solta, solta o queixo. Solta, deixa bem molinho. Deixa bem molinho o queixo. Você vai até sentir que o paciente não está segurando mais com a musculatura, que ele relaxou. É assim que faz, gente. Essa é uma tomada, né? Que é uma tomada de referência bastante subjetiva. Importante, importante, mas ela é subjetiva. Tem algumas outras formas de você tomar? Sim. Fazer um gig, colocar um arco facial, tem outras formas de tomar. Mas, geralmente, elas são tão trabalhosas que os próprios livros trazem as técnicas e preconizam, olha, faz na manipulação que dá certo do mesmo jeito. Aí você manipula a mandíbula, espera que haja um relaxamento interessante, faz alguns testes de colocar, encaixar. Você que vai encaixar. Você deixa, o paciente deixa o queixo solto e você que vai fechar. Deixa o queixo solto, deixa que eu fecho. Solta, vê quando está solto, bem soltinho, relaxado. Solta o queixo, deixa que eu fecho. Solta o queixo, deixa que eu fecho. Você vai tentando até ver a posição mais para trás possível que esse paciente consegue ir com a mandíbula. A posição mais para trás possível é aquela em que o cônjulo vai encaixar mais para cima, tá? E se encaixa anteriormente na cavidade glenóide. Na cavidade articular. Certo? É subjetivo isso? Mas é assim. Pode pedir para o paciente levar a língua lá em cima que fica mais fácil. Põe a língua no palato que aí automaticamente a mandíbula já vai para trás. Deixa o queixo bem mole e deixa que eu fecho. E aí você, quando você vê que você conseguiu fechar o mais para trás possível que o paciente permitiu, você encosta aquele rolete e coloca um grampo e aqui são grampos de grampeador mesmo. Grampo de grampeador. Coloca ali os grampos de grampeador fixando naquela posição. Meus queridos, faltou alguma coisa aqui nesse rolete inferior? Que tem aqui no superior mas não tem no inferior? Faltou? Que aqui eu já prendi em relação cêntrica, né? Em relação de oclusão cêntrica. Isto! E assim como está ou na boca do paciente que é ainda melhor, né? Quando eu coloquei os grampos lá na boca do paciente eu já marco a linha média na verdade eu puxo a linha média do superior para baixo. Puxo a linha do canino para baixo mas a linha do sorriso eu tenho que pedir para a pessoa sorrir. Eu tenho que pedir para sorrir escancarado e aonde der o inferior eu faço a marcação inferior. Melhor fazer isso sem os grampos, né gente? Melhor fazer sem o grampo, né? Antes de fazer a relação cêntrica. Aí eu marco a linha do sorriso marco as outras linhas antes de fazer a relação cêntrica depois eu manipulo em relação cêntrica e tenho aí então os planos prontos. Tanto o plano de orientação superior como o plano de orientação inferior. Nós levamos duas aulas para fazer isso porém dizer para vocês que na hora de fazer esse ajuste não é tão demorado assim e não é tão difícil assim como a gente imagina. O que é que tem aí que facilita esse processo? O que que facilita esse processo? O conhecimento teórico. A fundamentação. A fundamentação teórica que facilita o processo. Eu sei que eu tenho que construir aqui nesse slide, né? Então nesse slide está essa fundamentação teórica toda que constitui a reabilitação. Olha aqui. Eu sei que eu tenho que construir as curvas de compensação isso tem que ser no superior. Eu sei que eu tenho que construir o suporte lábio e bochecha eu faço isso nos dois. Eu sei que eu tenho que fazer as linhas de referência que é onde vão ficar os dentes. Eu sei que eu tenho que fazer certinho ali a DVO tá? E a relação central. Sabendo de tudo isso a fundamentação teórica não apresenta dificuldade na hora de fazer o ajuste. é só aquilo que eu falei para vocês. O que vocês decidirem como ficando melhor esteticamente para o paciente e também melhor reabilitado tá? Uma construção de vocês dois você e paciente é aquilo que você vai assinar embaixo depois. Vai corresponder ao sucesso da sua reabilitação. Pergunta repete sobre a marcação do canino do inferior. Tá, então nós vamos fazer o seguinte ó o canino inferior vamos fazer certinho é que aqui a gente já terminou e colocou a relação cêntrica e pusemos os grampos de grampeador sem ter mostrado o slide aqui das linhas de referência inferiores. então vamos fazer aqui as linhas de referência inferior. Em que momento que ela vai acontecer? Depois que eu tiver feito a DVO depois que eu tiver calculado a DVO medida do compasso e acertado a DVO lá atrás então o penúltimo passo antes da relação cêntrica vai ser a marcação das linhas. Coloco os dois roletes lá na boca o plano superior e o plano inferior e a linha média eu já marco puxando a linha média ela tem que coincidir a superior e a inferior já marco puxando a linha do canino ela vai ficar na comissura labial para o inferior tanto como para o superior então é o mesmo lugar né aqui no canto do lábio paciente com a boca entreaberta os dois roletes na boca boca entreaberta relaxado né DVR dimensão vertical dimensão isso mesmo dimensão vertical de repouso aí relaxado eu vejo ali onde está a comissura labial o canto do lábio e ali eu desço no inferior geralmente ela vai coincidir com o superior porque é o mesmo canto da boca né o que difere um pouquinho é a dimensão do plano de cera superior e a dimensão do plano de cera inferior então ali um pouquinho realmente o canino inferior vai ficar numa posição um pouquinho diferente mas é por causa do plano o lugar é o mesmo é no canto do lábio aí eu marco ali o canino mas marco então sem puxar o superior já marco o canino na comissura para baixo e aí eu peço para o paciente sorrir bem arreganhado e aonde eu conseguir marcar ali a linha do sorriso dele bem arreganhado eu coloco a linha do sorriso inferior deu para entender? a linha média tem que coincidir eu nem preciso nem preciso marcar no inferior não tem nada já puxo a linha média do superior mesmo a linha do canino eu marco no canto do lábio pela posição do rolete inferior ele vai ficar num lugar diferente e vai ficar num lugar mais diferente ainda quando eu fizer a manipulação da relação cêntrica a linha do canino ela pode até bater nesse momento ela está até coincidindo tal com a superior quando eu faço essa marcação visto que é no mesmo lugar no canto do lábio só que aí eu vou fazer o último passo que é a manipulação em relação cêntrica levar o mais para trás possível mas eu tenho que garantir que o paciente soltou mesmo a mandíbula está com a mandíbula bem relaxada que eu é que estou levando essa mandíbula ao fechamento aí eu marco ali a relação cêntrica e coloco os grampos para fixar aí a linha do canino vai sair da reta do superior depois da manipulação deu para entender todo o processo os passos eu vou tentar passar o vídeo olha gente o Geberson não está aí para me ajudar então tudo pode acontecer vamos ver pelo menos ovelha aqui né gente então o objetivo dessa aula hoje era terminar essa técnica toda de ajuste dos planos de orientação só que hoje então a gente colocou inferior a fundamentação teórica em relação às relações intermaxilares e depois a gente traz aqui uma reflexão sobre a importância de todos esses passos que a gente deu e eu não sei se vocês chegam à mesma conclusão que eu mas é bastante responsabilidade não é depois de tudo isso aqui né essa reconstrução essa reabilitação não é isso que vocês sentem nossa que responsabilidade que nós estamos tendo aqui não é eu pelo menos simples queridos deixa eu perguntar para vocês vocês viram o vídeo que eu mandei lá vocês viram o vídeo lá adeus todo mundo entrou aqui gente agora que eu estou vendo as coisas no whatsapp eu estou vendo aqui o whatsapp porque eu quero ver o vídeo que eu mandei para vocês para puxar ele lá no youtube vocês assistiram o videozinho que eu enviei porque esse vídeo ele vai do começo ao fim no ajuste dos planos de orientação e aí fica aparecendo até fácil o Caio está sinalizando aqui que sim a Lorena também né o Sandro vamos ver se eu consigo colocar ele para compartilhar gente eu tenho os passos aqui que eu vou na aba do meet vamos ver tudo pode dar errado aqui tá vou na aba do meet peraí e aí eu vou entrar no youtube não sei se estou fazendo certo fazendo uma tentativa esse computador já me deu tanto trabalho hoje se não rolar não então agora eu estou não estou não estou não foi aqui peraí a aba do meet é aqui a aba do meet é aqui aqui na aba do meet eu solicitei uma nova guia mas essa guia ela já caiu ela caiu aqui na outra conta alguém tem alguma sugestão? vou colocar na agenda vamos ver mas acho que também não não vai rolar vamos ver também não não entrou na conta não entrou na minha conta segue assim mesmo gente se vocês é se vocês têm alguma sugestão para mim porque vou estar tentando passar o vídeo aqui para vocês para poder comentar esse vídeo eu aceito a sugestão abri uma nova guia não tenho certeza se eu abrir na aba do meet vou colocar aqui no youtube e selecionar o vídeo aqui no youtube estou tentando né a gente vai fazer o laboratório a gente vai tentar também vai tentar mas lá vocês podem contar com a prova para orientar eu não estou mais vendo o chat que eu estou em outra tela vamos tentar abrir aqui o vídeo se der Deus se não der eu conto com vocês professor eu acho que você tem que parar de apresentar os slides para aparecer tá vamos ver então interrompeu o compartilhamento Anutia isso eu acho que é porque a gente só está vendo o slide deixa eu minimizar então minimizei o slide agora vocês não estão vendo mais isso então eu entrei aqui na aba do meet também na aba do meet aqui eu estou abrindo uma nova guia aqui para colocar no YouTube só que essa nova guia ela está mostrando para mim que ela está abrindo no meu e-mail do Gmail será que ela tem que estar no e-mail do Docentes ou não ou tanto faz ai professora eu acho que tanto faz tá então vamos vamos seguir os passos aqui igual eu falei para vocês segue o passo da dentadura também que nós chega lá relações intermaxilares relações intermaxilares intermaxilares é isso é isso tem pacientes vocês estão vendo na minha tela a tela que eu digo a tela aqui os completos gostaria de poder comentar com vocês o vídeo vamos ver relações intermaxilares é o paciente completo já achei aqui a tia aliás essa paciente gente ela se parece muito com a dona Esther que era aquela que eu falei para vocês que foi minha paciente então agora deixa eu seguir os passos aqui é a cara da dona Esther agora eu tenho que voltar para a tela já minimizei ai meu Deus voltar para a tela não aconteceu nada aqui uma tela aqui vocês estão vendo aqui a tela do eu tenho que selecionar alguma coisa aqui seleção apareceu esse aqui eu tenho que selecionar alguma coisa aqui o último item alguma ideia a gente não vai ver eu estou tentando colocar aqui na tela do Meet mesmo mas o que vem para mim aqui não é não sei não é isso não é gente está faltando aqui o Jefferson para me ajudar na orientação porque eu tenho que chegar num lugar onde eu acho que eu achei o meu achei tá transmitir procurando dispositivo nenhum dispositivo eu acho que daqui desse passo eu não consigo passar vocês estão vendo alguma tela aí do YouTube não? alguém pode sinalizar para mim que eu não estou vendo não professora está tudo preto você está compartilhando a guia que você está? compartilhando não eu não cheguei ainda aonde eu tenho que selecionar o YouTube que eu tinha que voltar para a tela minimizar o PowerPoint selecionar aqui um item para poder peraí deixa eu voltar aqui essa acho que peraí gente acho que agora não professora falta tenta abrir o YouTube não sei se já está na mesma guia que está o Meet então aí é que está é que eu acho que eu não estou a hora que eu abro o YouTube ele não vem na mesma guia do Meet abre vai na janela que está o Meet já foi cliquei nele está só aparecendo vocês aqui aí você tenta abrir mais uma aba lá em cima no Maisinho então aí quando abre a aba abre só no meu e-mail no meu e-mail comum deixa eu tentar passar essa aba para institucional passei a aba para institucional agora só que ainda aparece o YouTube vamos ver mais uma aba institucional não a aba que está abrindo está abrindo só no e-mail normal na aba institucional não aparece aparece YouTube apareceu selecionei calma aí acho que agora vai agora vai gente acho que eu achei o que eu errei aqui tá então a gente ainda tem tempo né deixei o tempo para isso mesmo pela relações intermaxilares o meu computador já não está me ajudando então ele já nem entra automaticamente lá pacientes tem que pôr tudo digitado desde agora eu consegui abrir a aba na mesma do Meet vou selecionar aqui vocês já estão chegando a ver não porque agora eu acho que o compartilhamento vai ser feito só que eu tenho que voltar vou voltar aqui já vocês estão vendo já estão vendo o slide o slide apareceu e saiu o slide apareceu e saiu falta um passo aqui onde eu vou ter que selecionar o vou ter que selecionar o YouTube para poder apresentar deixa eu ver se eu acho sabe voltar naquela tela que a gente estava para selecionar alguma coisa para compartilhar estou tentando aqui gente alguma tela que venha o compartilhamento aqui se abre aqui ele não está me trazendo não é por aqui eu tenho que selecionar o YouTube em algum lugar mas eu não estou achando onde que eu vou selecionar ninguém tem uma ideia se eu colocar aqui o compartilhamento interromper o compartilhamento eu não posso né nada gente vocês estão tentando falar comigo no chat professora eu acho que não tem problema se você interromper o compartilhamento da tela então vamos tentar esse caminho juntos né quem sabe a gente consegue realmente deixa eu deixar nessa tela aqui para poder talvez criar um outro compartilhamento aqui para mim só fica nessa tela é agora talvez dê certo acho que não porque aí o vídeo não está aqui tem um compartilhamento mas o vídeo não está aqui nesse momento nossa eu vou continuar tentando aqui um pouquinho para ver se a gente consegue chegar mais uns minutinhos se não der acho que eu achei vamos ver vamos ver se era aqui mesmo para poder selecionar o compartilhamento da tela deixa eu cancelar aqui o compartilhamento cancelar o compartilhamento da tela a coisa que vai aparecer para mim interromper a gravação interromper a gravação uma pena se a gente não conseguir então que tem algum lugar que eu tenho que fazer a seleção daquilo que eu vou apresentar pode dando as sugestões que eu vou eu não lembro eu não lembro quem tem direito mas eu lembro que o Jefferson tinha dito que aí no campo inferior do lado direito do seu tel tem a apresentar agora aí você clica nele eu não sei se era o que ele explicou aí tem lá as opções para o inteiro uma janela e uma guia aí eu lembro que ele falou que era em uma guia aí a hora que você clica em uma guia aparece lá tipo o Meet e tudo que está aberto nos seus abos aí o vídeo daí você clica no vídeo e compartilhe foi isso que eu tenho eu estou tentando exatamente isso uma guia agora foi Anutia exatamente isso olha se você não tivesse me orientado vocês estão vendo agora não estão? agora vocês estão vendo não estão? ou ainda não? agora sim vocês estão vendo o vídeo então? isso agora é obrigada vocês viram como a gente encontra os caminhos quando a gente procura juntos? vou reproduzir o vídeo aqui vou tirar o som vou reproduzir o vídeo vou falando para vocês tá? daqui a pouco a gente termina vai ser o suficiente para a gente conseguir aqui vocês estão vendo lá a adaptação eu não pus tela cheia ainda vou colocar aqui tá? para que se eu puser vai dar tudo certo vocês estão vendo gente por favor falem comigo tá vendo Anutia? tá dando certo tá dando certo aí gente? tá sim prof obrigada tá? olha vocês observaram então não sei se vocês viram o vídeo quando eu mandei antes mas ele tá colocando o superior ele tá fazendo então o ajuste ele tá vendo primeiro então a altura incisal a altura incisal que tá 2 milímetros abaixo do tubérculo do lábio no caso ele olhou e ele achou que ela tava muito baixa a altura incisal tava baixa cortou uma lâmina dobrou sempre com a lâmina dobrada por quê? porque é só na região anterior que a gente vai fazer isso olha aí que que né fazendo a técnica dobrou colocou ali agora ele vai plastificar essa região e é isso aí só vai tá na região anterior gente aquece e vai grudando a cera só tá na região anterior anterior é o quê? de canino a canino paciente não tem então de comissura labial a comissura labial depois eu tenho que acertar pra não ficar integral e nesse momento em que eu tô acertando plastificando eu posso colocar numa placa de vidro e já fazer a curva de espia apertando atrás ou então na plaquinha de conformação da curva de espia ficou satisfatório pra ele tá aparecendo dois milímetros de cera abaixo do tubérculo do lábio de comissura até comissura então ele já ajustou agora ele vai dar um up né nesse plano que tem que estar certinho com a régua de fox que é pra acertar exatamente paralelismo com o plano de camper e garantir que a curva de espia não tem degrau que ela tá correta mesmo que eu faça na plaquinha de curva de espia mesmo que eu faça na placa de vidro eu tenho que corrigir com a régua de fox porque a curva de espia é muito importante e também a distância bipopilar pra garantir que não tá torto né que de um lado tá mais alto do outro tá mais baixo então eu testei paralelismo no plano de camper se quiserem que eu volte eu volto e testei bipopilar agora ele já tá marcando aí ó a linha média inclusive passou o lecron na cara da paciente né que ela fez uma tinha ali não sei se vocês viram com a linha média agora ele vai marcar a linha dos caninos bem na comissura então na comissura labial ele faz um ó não pode ir pra trás desse lábio só pra cima pra eu poder saber que o canino tá ali ó o canino vai tá ali ergo pra cima não posso puxar pra trás desse lábio você não perca a referência da comissura labial ele até tá testando ali com uma outra dentadura mostrando que vai ser a distal do canino né que vai bater com essa linha a distal do canino vai bater com essa linha tá que ele colocou agora ele vai marcar a linha do sorriso dá um sorriso bem exagerado marcou de cima tá pronto o plano de ser superior agora nós vamos começar o inferior viu como foi rápido primeira coisa também altura incisal mesmo a questão onde vai ter que tá onde termina a parte seca e começa a parte úmida do lábio naquele limite se precisar eu acrescento cera se precisar eu tiro cera no caso ele também achou que tava baixo vai fazer o mesmo processo uma serinha dobrada vai colocar ali vai plastificar aqueceu a espátula essa espátula de gesso que eu tô pedindo pra vocês comprarem bom essa espátulazinha é melhor porque ela pode ser aquecida e fazer esse trabalho ajeito eu não vou me preocupar agora se eu deixei degrau por quê? porque depois eu vou acertar a DVO então acerta aí na frente agora eu vou fazer a DVO e aí os degraus vão sumir vamos lá o marco da comissura palpebral até a comissura labial canto do olho até o canto da boca canto do olho é o canto da boca quanto que deu? 5,1 coincidência, né? muito bem se eu sei que em repouso é 5,1 é só eu tirar o espaço funcional livre que é 0,3 centímetros ou 3 milímetros e regular a régua compasso de Willis em 4,8 ou 48 milímetros né? põe lá 4,8 centímetros regulou essa vai ser a DVO coloco os dois planos de orientação na boca superior e inferior coloquei lá os dois planos não tá, né? já deu pra ver que tá faltando agora eu vou tirar lá atrás então eu vou com a espátula aqueço olha o que ele tá fazendo ali ele mexeu até na região superior na região anterior lá do lado na verdade não deveria porque ele tá abaixando a linha incisal que ele já construiu você só sacrifica a sua linha incisal se a DVO não tiver certa caso contrário você abaixa só na região posterior mas se aí você não alcançar a DVO aí você abaixa tudo vai sacrificar a linha incisal tá bom? colocou as duas tá pedindo pra erguer a língua lá em cima antes tem que marcar as referências linhas de referências no superior pra ele fazer a relação de oclusão cêntrica bota a língua lá em cima leva essa mandíbula lá pra trás ele já fez a manipulação em relação cêntrica aí agora ele vai colocar os grampos você pode marcar com o lecron onde foi pro paciente não sair dessa relação de oclusão cêntrica e não coloca o grampo em cima da linha do canino né mais pra trás senão a gente não consegue ter a relação do canino aqui faltou as referências inferiores sorriso canino e linha média e ele já terminou ali bom gente deixa eu interromper aqui o vídeo e ver o que vem pra mim aqui de apresentação temos uns minutos finais aí para suas dúvidas apesar de toda o atrapalhamento aqui eu procuro colocar pra vocês aqui que toda dificuldade que a gente passa e que vocês certamente vão passar em algum momento juntos a gente consegue chegar onde a gente precisa né agradeço aí quem me ajudou e me orientou mas outras vezes vão precisar de novo de orientação meus queridos e aí pergunta o que que vocês acharam que na aula de hoje foi mais significativo nós fizemos o ajuste do plano inferior vimos aí alguns conceitos teóricos o que que você achou nossa eu achei que esse conceito aqui foi fundamental podem colocar no chat aí pra mim eu não tô vendo o chat de vocês ou querem abrir o microfone pra falar o que que vocês acharam nossa isso aqui achei o mais legal da aula de hoje foi isso e o joia é que vocês permaneceram aí comigo mesmo depois das minhas atrapalhadas com o youtube o que que vocês acharam que hoje foi mais fundamental pra você pode ser qualquer coisa não precisa ser um conceito um conceito de fundamento eu acho que a hora mais importante dessa hora que eu gostei mais assim de de estar fazendo isso foi a hora que de fazer isso aqui ou isso aqui podem me dizer aí no chat eu já tô vendo o chat de vocês ninguém falou nada ainda gente relação cêntrica intercospidação o gabriel tá falando aqui conseguir né olha que legal gabriel tá apontando aqui como um conceito que ele mais gostou poder ter a possibilidade de devolver pra um paciente duas coisas ao mesmo tempo nesse momento a relação cêntrica e a máxima intercospidação também acho o chão que mais que cê achou assim nossa esse momento aqui acho que é mais legal é certo que a reconstrução inferior né ela é um pouco mais pobre em relação a reconstrução superior né gente mas tem um segredo aí né falei pra vocês no começo da aula tem um segredinho aí na hora de fazer esse ajuste inferior eu posso fazer isso independente do superior como é que cêns acham que fica um lado superior de um jeito um lado inferior de outro fica bom o que mais alguém quer apontar aí alguma coisa importante até na construção da prótese até aqui o que que você mais gostou vamos aproveitar o último minutinho aí gente antes de sair Sandro Isa quem permaneceu aí na minha sofrência do YouTube Caio Útia Lorena tá aqui Bruna Natana quase nunca falo Thaís até aqui tem algo que você diz poxa essa parte foi uma das partes que eu mais gostei da reconstrução ou da da construção da PT Gabi tá falando quando tiver prática vai ser feito tudo na mesma aula ou em várias boa pergunta Gabi nós vamos fazer como se nós estivéssemos fazendo as aulas práticas e nada tivesse acontecido então deixa eu estar apontando aqui vamos ver se eu lembro pra vocês da sequência são sete aulas programadas sendo que depois da sétima é pra gente poder terminar né que a sétima é então deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui dos passos pra te dizer nossa primeira aula prática vai ser a cópia de um modelo como se nós tivéssemos fazendo a moldagem de um paciente como nós não temos o paciente a gente vai ter um modelo de gesso desdentado superior e inferior e aí vocês vão fazer a cópia com o alginato do modelo superior e do modelo inferior vazar em gesso e nós vamos também tentar moldar alguém tentar não não vamos moldar nós vamos moldar alguém de vocês com o alginato pra mostrar pra vocês a colocação essa seria a primeira aula né como é que nós vamos lidar com o alginato e com o gesso esse é o objetivo da primeira aula prática num segundo momento segunda aula prática a gente vai construir a moldeira individual então vamos ter uma aula pra construção da moldeira individual vamos ter uma aula pra fazer a preparo da moldagem funcional na moldeira individual vamos ter que fazer a gesso de novo tudo vamos ter uma aula pra construção da chapa de prova que é a base da dentadura a base de prova vamos ter uma aula pra construção dos roletes de cera ou dos planos de orientação vamos ter uma aula pra simular o ajuste dos planos de orientação vamos ter uma aula de montagem no articulador que é semana que vem a parte teórica que a gente vai ver e depois a gente vai começar a montagem dos dentes sei que a montagem dos dentes é a sétima aula prática é lógico que talvez isso não aconteça nessa sequência exata alguém fique pra trás ou não dê tempo de terminar tudo aí a gente vai indo até terminar porque nós temos tempo pra isso quando a gente entrar na montagem dos dentes vai ser uma etapa demorada porque a gente vai montar todos os dentes superiores e inferiores e aí nosso tempo já tá no fim falta um minuto talvez a pergunta e aquilo que eu já apontei pra vocês por que que a gente vai fazer tanto a parte do dentista como a parte do protético no laboratório para adquirir habilidade nos materiais e para solidificar os fundamentos teóricos principalmente a questão da oclusão tá querido por isso que a gente vai montar os dentes porque aí a relação da oclusão pra nós vai ser importantíssimo é aquilo que a odontologia inteira vai usar e só vai aparecer aqui tá bom mais alguma pergunta que a gente tá encerrando obrigada pela companhia pela ajuda de vocês vamos almoçar segunda-feira a gente se vê coloco o link o Sandro vai passar um recado aqui passa também no whatsapp depois Sandro tá gente obrigada pela companhia pela paciência segunda-feira a gente se vê bom resto de semana pra vocês pra quem for participar da reunião do projeto de formatura o Sandro tá apontando aqui tem aí alguma coisa pra vocês eu vou parar a gravação gente nós estamos gravando tudo aqui tá bom Obrigado.